Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem, então sim, bora pro vídeo! Hoje vamos falar sobre gordofobia, pressão estética e como essas duas coisas se manifestam na sociedade. Mas você sabe qual a diferença entre elas? Acha que sim? Não tem certeza? Bora fazer um teste aqui comigo, analisando esses casos meio antigos. Nos anos 2000, a atriz Drew Barrymore sofreu body shaming por ser a gordinha entre os elencos do filme As Panteras. Quando estava com 73 quilos, a modelo Tyra Banks, que tem 1,78m, foi ridicularizada como bambolê da América e até chamada de costalinha de porco. Gordofobia ou pressão estética? Em 2003, o público não acreditou quão gorda Charlize Theron estava no filme Desejo Assassino. Gordofobia ou pressão estética? Se você errou qualquer uma dessas coisas, tudo bem. A sociedade tenta confundir a gente até para entender como isso funciona. A discussão dos tópicos gordofobia e pressão estética está muito presente nas pautas do ativismo corpo livre. Mesmo os dois conceitos sendo relativamente novos na mídia. Por mais que tenham raízes estruturais, a gordofobia e a pressão estética se divergem em pontos muito importantes. Nem todo corpo sofre gordofobia, mas todos os corpos sofrem pressão estética. Vamos começar pela gordofobia, que se caracteriza pela aversão e desumanização do corpo gordo. O impedindo de viver e conviver em sociedade de maneira sadia. Não é só o fato de todo mundo querer policiar o corpo gordo. É muito mais do que isso. É o corpo gordo não caber na sociedade, literalmente. Por exemplo, no espaço de uma catraca de ônibus. Será que uma pessoa gorda consegue mesmo passar ali de boa? Ou quando você vai numa emergência de hospital com uma perna quebrada? Você acha que a pessoa gorda vai conseguir sentar em uma cadeira de rodas padrão? Ou naquela maca coberta de papel no consultório médico? Eu já vivi várias experiências de gordofobia, né? Sozinha. As pessoas olhando o meu corpo. Eu diante de 200 influenciadores padrões. E eu lá de biquíni. As pessoas me olhando torto e me xingando. Enfim, já fui com vários amigos meus para o festival. E todos os meus amigos fora do padrão. E chamaram a gente de fat family, um monte de coisa, xingando a gente. E a gente foi lá e resistiu. Então assim, a gordofobia, para além do maltrato que as pessoas praticam com a gente. Para além do maltrato social, do bullying, como muita gente chama. Do preconceito social mesmo. A estrutura da sociedade não está preparada, né? Então, já cansei de ver amigos meus que não puderam ir em algum restaurante ou algum bar porque não cabiam na cadeira. Ou porque a cadeira era de plástico. Porque é uma coisa que eu também sempre me preocupei. Mas eu sempre coube de alguma forma na cadeira. Porque eu sou uma gorda menor. Já vi muitos amigos meus gordos maiores que não cabiam mesmo na estrutura da sociedade. E coisas que às vezes a gente como menor nem imagina, nem faz ideia. Eu já tive tantas experiências de humorista xingando, né? Não sei o que, lá, lá. Então, é uma coisa que a gente vai ficando até calejado. E isso vale para outras coisas que atrapalham a pessoa gorda de ter uma vida confortável. E de ter uma vida saudável também. Segundo o Lindo Bacon, psicólogo e nutricionista associado da Universidade da Califórnia nos Estados Unidos, abre aspas. O grande problema da saúde de pessoas gordas é a gordofobia. Não é apenas o corpo delas por si só. A gordofobia e essa sensação constante de eu não caibo na sociedade onde eu vivo, tem efeitos psicológicos seríssimos. E atrapalham, inclusive, a buscar uma vida mais saudável e mais equilibrada. Um exemplo do efeito da gordofobia é o resultado dos estudos de 2019 no Canadá, que mostra que até mesmo profissionais de saúde, pessoas que deveriam cuidar de todos nós, se sentem desconfortáveis de ter amigos gordos e até mesmo pacientes gordos. Claro, não são todos os médicos que pensam assim. E mesmo esses poucos, tem um efeito imenso no acesso à saúde da pessoa gorda. Pensa como esse médico vai tratar bem e cuidar direito da saúde desse paciente com esse pensamento. Além disso, a linha de raciocínio gordofóbica gera culpabilização em pessoas gordas. Ou seja, faz com que elas se sintam culpadas por seus corpos serem como eles são, gordos. Deixando de lado fatores genéticos, sociológicos, psicológicos, emocionais, enfim. A pressão estética também causa vários danos à nossa saúde mental. Mas essa não é só restrita ao corpo gordo. Todos os corpos sofrem pressão estética. Seja sua tia que não deixa o marido dela ver ela sem maquiagem. Ou a sua colega de trabalho que tá querendo perder aqueles 5 quilinhos que finalmente vai deixá-la feliz. Ou então aquela famosa que tem o corpo perfeito, mas tá na capa da revista com várias pessoas apontando todos os defeitos do corpo perfeito dela. A pressão estética, por exemplo, Ah, eu tenho que me arrumar pra fazer um vídeo. Eu tenho que passar maquiagem pra fazer um vídeo. Ah, eu tô com uma ruga na cara. Ah, o meu dente, a cor do meu dente. É pra além ainda do corpo, né? São esses detalhes, essas coisas que, tipo, você tem que ser perfeita. Você se compara com um centímetro a mais. E você fica body checking o tempo inteiro, checando o seu corpo. A pressão estética é uma pressão que todo mundo sofre. Acontece com todos os corpos. E você vai sempre se perguntar se você é bom o suficiente, se você tá bonita o suficiente, se você tá melhor que a outra, se você tá sempre se comparando com a outra. Porque a gente é criada nesse sistema que rivaliza a gente, faz a gente se comparar e sempre achar que o outro é melhor ou é mais perfeito. Essa perfeição compulsória, né? Essa obrigação ser perfeita é uma constante. A pressão estética faz com que todo mundo tenha alguma insatisfação com o próprio corpo e se cobre para alcançar a perfeição esperada pela norma. Inclusive, pessoas gordas também sofrem pressão estética. Porque a insatisfação com o corpo é comum a todo mundo. A pressão estética ajuda a alimentar uma indústria que lucra com a sua insatisfação com o seu corpo. A indústria da beleza, a cultura da dieta, do emagrecimento a todo custo, o maquiavélico, onde os fins justificam os meios, faz com que você queira seguir o padrão, queira ter um corpo padrão, mas você fica insatisfeito o tempo inteiro por causa disso. A indústria vai criando insatisfação, 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 e você vai querendo esse corpo perfeito também ao mesmo tempo. E, cara, é uma bola de neve de bosta, porque não tem como dar bom isso. Você vai sempre sentir o cocô do cavalo do bandido e sempre vai ter algo a ser almejado. Você nunca vai estar feliz, vai estar sempre insatisfeita com quem você é o tempo todo. É assim que a indústria lucra, em cima da sua insatisfação. A sua insatisfação faz esse mercado gerar e você está sempre lá embaixo se dando mal. Quando falamos que o corpo perfeito atinge a todos, falamos de uma vida dedicada à aparência. Naturalmente, ela atinge com mais força as mulheres, mas os homens não estão livres de sofrer isso também. É aquela obrigação em estar sempre com os cabelos arrumados e alisados, em muitos casos. A obrigação em ter um corpo atrativo para poder usar uma roupa de banho, uma lingerie. A obrigação de estar sempre maquiada, sempre de salto, sempre com uma roupa sensual, sempre bonita, perfeita. A gordofobia faz com que pessoas gordas sejam excluídas da sociedade, que não foi feita para acomodar seus corpos. Pessoas magras ou que engordaram, mas continuam magras, não sofrem gordofobia porque seus corpos continuam dentro da norma e ainda acabem na estrutura da sociedade. Uma outra coisa que vale a gente ressaltar é que a gordofobia parece que transforma todo mundo em médico, né? Quem já ouviu isso aqui? Nossa, mas você está grande, né? Tem que se cuidar, amiga. Não é saudável. Agora, repetindo para quem não escutou das outras vezes que a gente falou. Obesidade é um termo médico. Se você não é médico, não comente sobre a saúde dos outros. Esse termo só deve ser associado a uma pessoa por um médico que conhece a saúde dela, e avalia a saúde dela, e está cuidando dela. É só o médico. E olhe lá, viu? Porque mesmo assim, esse diagnóstico costuma ser feito a partir de uma forma bem adequada. e que muitos profissionais de saúde, graças a Deus, vêm contestando há anos, que é o cálculo do IMC, o índice de massa corpóreo. Olha aqui a explicação que a nossa nutricionista Marcela Cotê deu pra gente. Moixanda, o cálculo do IMC é feito a partir da conta do peso corporal dividido pela altura ao quadrado. O resultado indica o que chamamos de índice de massa corporal, que varia de desnutrição para valores inferiores a 18,5 kg por metro quadrado e para a obesidade, quando acima de 30 kg por metro quadrado. Para a classificação de obesidade grave, a gente entende, então, IMC acima de 40 kg por metro quadrado. E quando eu estou falando que o cálculo é antiquado, não é um cálculo de 10, 20 anos. Não, é bem pior que isso. É uma fórmula inventada em 1830 por um matemático belga. Tem quase 200 anos, gente. E a última vez que tudo isso foi atualizado foi nos anos 90, quando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mudou os parâmetros para sobrepeso baseado no IMC. Aposto que tem muita gente vendo esse vídeo que nasceu depois dessa atualização. Se você acha que um sistema que foi criado nos anos 90 não está obsoleto, eu te desafio a usar um Windows 96 ou aquele Nokia lá do tijolinho para jogar o joguinho da cobrinha, que era só isso que tinha. Se jogava na parede, o negócio não quebrava. Será que está obsoleto não? Está velho não? O IMC desconsidera qualquer outro fator, além do peso e altura de uma pessoa. E estudos nos Estados Unidos mostraram que tem um número altíssimo de gente por aí com anormalidades cardiometabólicas, que é um nome bonito para quem não está saudável. E um número igualmente alto de pessoas com IMC alto, que não tem nenhuma dessas anormalidades cardiometabólicas. O IMC é um sistema obsoleto e já foi comprovado de ser incompleto. Ele gera preconceitos dentro da comunidade médica, que muitas vezes impedem que as pessoas que estão fora do padrão do índice tenham acesso a alguns tratamentos de saúde, que elas realmente precisam, e acaba reforçando a gordofobia na sociedade. Quando o fobia é médica, gente, é você entrar no consultório, o médico olhar para você e você é gordo, e automaticamente ele te dá uma dieta, ele te passa qualquer coisa para você emagrecer, ele não trata o seu problema. Eu já fui em dentista que queria me dar dieta, eu já fui em vários médicos que não me deram tratamento para o que eu queria, porque eu tinha que emagrecer. Sendo que eles nunca averiguaram, fizeram um exame das coisas que eu precisava, entende? É literalmente você está com uma dor de estômago, mas, ah, porque você está gorda, estou com dor no pé, está gorda, a dor de cabeça está gorda, toda que está gorda. Isso faz com que a gente não queira ir ao médico. E isso faz com que pessoas magras também não queiram ir ao médico. Porque a pessoa gorda não quer ir para a super gordofobia médica, e a pessoa magra não quer ir porque ela acha que ela está saudável. A gente tem visto um movimento gigantesco de profissionais de saúde que desconsideram hoje o IMC como a única métrica, ou como uma métrica que vá medir realmente a saúde da pessoa como um todo, porque é impossível, porque cada indivíduo é único. Indivíduo, né? Único. Singular. Então, esses profissionais consideram muito mais do que altura e peso para falar se o corpo está saudável ou não. Isso não é a romantização da obesidade, gente. Isso é só entender que não é uma matemática que vai definir se meu corpo está saudável ou não. É sobre isso. A reconexão com o corpo saudável, saúde em todos os tamanhos, né? Que é desse movimento que a gente vem falando, que acontece lá fora. Health ever size. Significa que a gente pensa no corpo como um todo. Não é um tamanho de corpo, não é um tamanho de calça, de peso, entende? Mas ainda tem muita gente que cuida da saúde da gente, que tem um preconceito enorme. A gordofobia médica é um assunto muito mais complicado. Mas, infelizmente, muitos médicos estão nesse sistema gordofóbico que discrimina o corpo gordo, às vezes, sem nem perceber. Imagina precisar desses médicos e ser mal atendido e não ter o acompanhamento necessário para salvar a sua vida por causa do preconceito. O mundo seria lindo se cada um cuidasse da própria vida e deixasse o coleguinha ser feliz sem cair na tentação de dar opinião não solicitada na vida alheia. E a gente evitaria casos ridículos como esse da goleira Bárbara que eu comentei aqui. O jornalista holandês foi gordofóbico com a Bárbara, nossa goleira da seleção brasileira durante as Olimpíadas. Entendeu, meu amor? Espero que tenha ficado um pouco mais claro para você esse vídeo gigante sobre esse assunto, mas é muito importante. Compartilha com todo mundo se você gostou do vídeo. Comenta aqui embaixo, manda para geral. Um beijo no queijo com o alheio ali em cima e bora um dia de cada vez, hein? Bora um dia de cada vez desconstruindo todas essas pautas. Simbora, meu amor. Até o próximo vídeo. Tchau.